Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e temos aqui algumas notícias hoje. Vamos para a primeira. Olha, está dando uma treta essa última atualização do GTA V sobre a DLC do Cassino. A atualização Diamond Cassino GTA V está no ar. Porém, em alguns países os jogadores foram banidos de jogar. Agora não sei se foi de baixar ou de jogar. Mas estão com problemas nas apostas. Por quê? Porque as leis dos países não permitem esse tipo de diversão com o jogo onde você vai viciar ou pode viciar crianças e adolescentes especialmente. Visto ser videogame, as autoridades entendem que ele é para crianças e adolescentes, o que pode influenciar essa jogatina. É compreensível devido às leis do país. Não sei se é... Bom, cada país tem a sua lei e tem que obedecer a lei. Então, muitos países, 56 países bloquearam a atualização. A atualização não foi ao ar. Por exemplo, Afeganistão, Argélia, Argentina não foi, Azerbaijão, Bahamas. Então, quer dizer, 56 países... É, são menos 56 países que a Rockstar vai deixar de ganhar dinheiro. Porque, de qualquer forma, para o cara, por exemplo, ele poder comprar a suíte Penthouse, São 6 milhões de dinheiro do jogo. O cara tem que comprar cash ou tem que fazer alguma treta. Será que ele vai conseguir comprar? E no cassino você tem que comprar ficha com o seu dinheiro do jogo. Então, gera uma aposta ali, gera um certo, vamos dizer, vício. O cara pode ficar ali jogando aquele troço o tempo todo como se estivesse num cassino de verdade. E os estatutos e as leis do país não permitem que crianças de menor de idade joguem. Então, a gente não tem como saber quem é menor de idade ou não. Então, eles bloqueiam para todo mundo. Em pleno século XXI pode ser um pouco demais essa regra, mas é um... É, é um pouco controverso. Porque quem é muito liberal acha que não tem nada a ver, mas quem pensa no bem-estar do seu cidadão, pensando pelo cidadão, vamos dizer assim, que quem deve coibir são os pais e não o governo, acha que está ok. É, uma medida... Não sei também muito bem o que pensar sobre isso, porque cada país tem a sua lei. Aqui no Brasil, aqui é uma coisa esquisita, você não pode ter cassino, mas... Às vezes tem cassino no meio da cidade, tem cassino dentro de lugares esquisitos. Eu não sei como é que funciona isso também aqui no Brasil. Eu sei que o jogo é ilegal. Mas até os anos 90 tinha um monte de cassino aqui no Rio de Janeiro. Mas por que não põe o cassino lá no Nordeste? Libera o cassino, ok. Põe lá no Nordeste. Faz igual Las Vegas. Nos Estados Unidos é liberado. Las Vegas. Você vai para Las Vegas jogar, só é liberado lá. É, legal. Não sei se é tão legal, porque é complicado. No Brasil seria mais ainda. Mas pelo menos você gera uma cidade lá. Tem um vídeo, voltando aqui a falar um pouquinho sobre cassinos, tem um vídeo, acho que no YouTube, acho que da National Geographic, mostrando como Las Vegas foi criada, como foi o processo, o que eles precisaram fazer e quanto de recurso que Las Vegas gasta, mas Las Vegas foi criada para isso. Então tem toda uma infraestrutura para manter Las Vegas até hoje em dia, porque lá não chega nada. Quer dizer, o Estado não leva a nada, é tudo privado. Então, e funciona muito bem. Eu nunca fui a Las Vegas, eu vou um dia, mas quem já foi, tudo funciona muito bem. É um lugar meio caótico, mas... Então, e aí talvez esses países que proibiram a DLC do cassino não queiram que as crianças e seus adolescentes fiquem viciados num ambiente assim, compreensível. Mas, e aí, o que você acha? Eu também não sei muito bem o que pensar sobre isso, porque por um lado eu concordo, por outro lado eu acho que é muito protecionismo, mas eu entendo também que os pais, essa geração de pais é uma geração meio perdida na vida. Não sei, cara, o mundo tá muito louco. Mas o que você acha? Deixa seu comentário aqui. A gente vai trocando uma ideia ali no comentário, eu converso com todo mundo. Se não for nada ofensivo, não ficar me ofendendo, me xingando, eu converso com a galera, eu troco uma ideia aí na boa. Me siga no Twitter também, eu sempre troco uma ideia com a galera ali. Nas redes sociais também, no Facebook, eu não uso muito, mas me segue no Facebook também. E se inscreva no canal que é mais importante, quero chegar a 5 mil inscritos em breve. Falou? Agradeço a audiência, um abraço. Vamos com calma nesse assunto, hein? É um pouco controverso, mas vamos pensar. Vamos pensar antes de agir, ou falar, ou escrever. Falou? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Um abraço. Fui. Fui.